E agora é a vez da previsão do tempo, eu já estou aqui no estúdio com o Felipe Filippini, tudo bem Felipe? Tudo bom Paulo, boa noite. E você vai oferecer para o pessoal muito sol, frio ou chuva? O que vem por aí? O cardápio está bom Paulo, tem sol e vai dar para aproveitar bastante nesse final de semana como foi praticamente toda essa semana. Dá para pegar uma praia? Para ver o mar assim, para ver o movimento. É botar o plano naquela água fria, né? Não tem como. A gente vai ver no mapa aqui como é que vai ficar o final de semana, porque é um final de semana que vai ter sol entre nuvens e aquele nevoeiro também aqui da região continental do estado também vai se dissipar, porque o vento durante essa noite, essa madrugada, leva esse nevoeiro embora e as primeiras horas do dia já vão ser mais quentes. A gente vê aqui, mapa todo limpinho, com temperatura boa, porque a gente vai ver agora a partir da capital como é que ficam as mínimas e as máximas para este sábado. Começando aqui por Florianópolis, mínima de 14 graus ao amanhecer e de 22 graus à tarde. Já no norte do estado, Joinville terá uma sexta-feira com mínima de 15 graus e máxima de 24. Vamos dar aquela viajada para o oeste do estado para saber como é que vai ficar Chapecó e região? Chapecó com 13 de mínima e 24 de máxima e fechando na Serra Catarinense, São Joaquim, com mínima de 5 graus e máxima de 18 graus. Paulo Alceu, esse tempo bom permanece também para o domingo. E eu queria saber o seguinte, ontem você falou que julho não tem euninho, euninha, aquelas coisas. Está sem essa influência. É, aquela confusão toda de chuva e muito frio. Outono com muito frio, nós vamos ter frio na semana que vem ou não? A partir de terça-feira tem uma instabilidade, mas é uma frente fria, que ela não traz frio, ela traz chuva, né Paulo Alceu? A frente fria, ela traz chuva. Isso mais lá para a região oeste. Agora, o frio mesmo de inverno típico, que os meteorologistas falam da neutralidade, a partir de quinta, sexta-feira da próxima semana. Mas é aquele frio brabo? Não é frio rigoroso, é um frio típico de inverno. Não é nem calor e nem frio. Dá para aguentar tranquilo. Bom final de semana para você e obrigado. Obrigado, até mais. Obrigado.